Ama e faz o que quiseres Ama e faz o que quiseres Se te calares, calará com amor Se gritares, gritará com amor Se corrigires, corrigirá com amor Se perdoares, perdoará com amor Ama e faz o que quiseres Ama e faz o que quiseres Se te calares, calará com amor Se gritares, gritará com amor Se corrigires, corrigirá com amor Se perdoares, corrigirá com amor Ama e faz o que quiseres Ama e faz o que quiseres Se te calares, calará com amor Se gritares, gritará com amor Se corrigires, corrigirá com amor Se perdoares, corrigirá com amor Se corrigires, 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 corrigires, corrigirá com amor Se corrigires, corrigires, corrigirá com amor Se corrigires, corrigires, corrigirá com amor Obrigado.